Vamos aqui para um assunto agora, gente. Olha essa história aqui. O gerente de uma churrascaria aqui de Goiânia chamou nossa equipe de reportagem para contar que contratou uma empresa para fazer um orçamento de quanto ficaria, né? Ele chamou a empresa para fazer um orçamento de quanto ficaria para fazer um serviço, para desentupir um cano. Ou seja, é normal, né, Taranda? Para fazer um orçamento, para uma obra, para arrumar alguma coisa, fazer um orçamento. Inclusive, tem muita gente... Ah, orçamento sem compromisso, vai lá, né? Segundo o dono da churrascaria, a empresa já teria chegado fazendo o serviço e depois só apresentou a nota. Ou seja, ao invés de fazer o orçamento, já chegou fazendo o serviço. Sabe quanto? 18 mil reais. Divino Rufino, conta para a gente. O anúncio da empresa de desentupimento na internet diz orçamento rápido e gratuito. Com problemas em um cano, uma churrascaria localizada no setor central entrou em contato com a desentupidora para solicitar um orçamento. O problema é que a empresa já teria chegado executando o serviço, sem autorização do responsável. Eu liguei lá, né, e pedi para vir fazer um orçamento para a gente que tinha um cano de água de esgoto da chuva que estava entupido, entendeu? Que estava retornando água. Aí ele descia a água, mas bem devagarinho. Aí ela falou assim, não, vou mandar um pessoal aí para fazer um orçamento e ver qual tipo de maquinário que vai ser usado, né, no local. Aí eu tive que sair daqui, né, uma hora, mas depois tive que sair daqui. Aí depois liguei para ela, falei, ó, moça, eu estou saindo, mas estou deixando dois rapazes responsáveis aqui para te mostrar aonde é o serviço que tem que ser feito o orçamento, né. Aí, um pouco, umas duas horas depois, me ligaram falando que já tinha sido feito o trabalho, executado o trabalho, e que estava cobrando 18 mil reais, 400, quase 500 reais um metro do cano para limpar ali da água da chuva. O gerente da churrascaria, que prefere não mostrar o rosto, ligou para a empresa, reclamando da situação. Eu peguei e falei assim, mas moça, eu não liberei para ser feito nenhum trabalho. Aqui quem poderia liberar somente o trabalho seria eu, entendeu? Nesse valor não tem nem como a gente pagar um negócio dessa magnitude, desse trabalho. E... E depois me passou o contato do gerente, liguei para o gerente, ele falou que só seria feito o trabalho com requisição que eu estava e que eu teria que ter assinado. Ele me falou, daqui a pouco eu te retorno a ligação. Dali uns cinco minutos, retornou a ligação, falando que realmente eu tinha que pagar, que eu era obrigado a pagar esse valor, que iria fazer um desconto para mim de 10%. O homem afirma que o valor cobrado pela desentupidora está muito acima do valor de mercado. Segundo ele, as empresas do Rambo cobram, em média, 55 reais por metro cúbico de esgoto. E o preço praticado pela desentupidora em questão foi de 420 reais por metro cúbico. Nós ligamos na empresa para entender de que forma é calculado e executado o serviço. Aí vocês mandam primeiro, então, uma equipe para fazer o orçamento. Não chega executando, não. Não, não. Faz o orçamento primeiro. Só executa se você autorizar. E o orçamento é de graça? Isso, é sem custo. O problema maior é que, segundo o gerente da churrascaria, um de seus funcionários assinou a ordem de serviço em branco. O caso foi parar na polícia. A Delegacia de Repressão a Crimes contra o Consumidor pretende ouvir as duas partes da história. Na próxima semana, serão colhidos os depoimentos do gerente da churrascaria, do funcionário que assinou a ordem de serviço e dos servidores e gerente da desentupidora. Cada empresa pratica o preço que desejar. Mas esse preço tem que estar bastante claro no orçamento. E aí, a partir do momento que o contratante visualiza aquele valor no orçamento e concorda, não tem problema nenhum. A questão aqui principal é que, teoricamente, eles não teriam feito esse orçamento e já teriam executado o serviço e depois colocado o valor que eles entenderam que seria cabível. Então, assim, o principal fato a ser investigado aqui é se eles foram autorizados e se esse orçamento ficou claro para o contratante. O delegado faz um alerta para os consumidores na hora de contratar um serviço. Procurar uma empresa que já seja conhecida no mercado, né? Fazer comparação de preços com outras empresas. E no momento da assinatura ali, você tem que assinar um documento já preenchido, né? Já mais assinar um documento em branco. O gerente da churrascaria espera que o caso seja solucionado o quanto antes. E que o valor de R$ 18 mil cobrado pela desentupidora seja revisto. O cara chega aqui, olha o tamanho do espaço e quer cobrar tudo pelo tamanho do local, do estabelecimento. Eu acho que tem que ser cobrado um preço justo, né? Do trabalho. Claro que todo mundo fez as coisas, tem que receber, mas assim, não sair esforando os outros aí desse jeito, né? é o valor de R$ 18 mil é o valor de R$ 18 mil